No Vale do Aço, um homem de 46 anos chamou a polícia depois de cair em um golpe de estelionato em Patinga ao tentar fazer um programa. Uai! Eu, hein? De acordo com ele, que programa? Programa sexual, né? De acordo com ele, o prejuízo ultrapassa 13 mil reais. Uai! Deixa eu chamar a Gisele pra contar isso pra nós aqui. Uai, Gisele, conversa é essa. É isso mesmo, Nico. O caso foi registrado nesta segunda-feira com um estelionato à polícia militar. A vítima, o homem de 46 anos, contou que passava pela conhecida Rua dos Motéis, no bairro Jardim Panorama, aqui em Patinga, quando então ele abordou duas travestis que estavam ali e combinou com uma delas um encontro por 30 reais. Só que, enquanto ele estava indo com ela em direção a um motel, ela falou com ele assim, olha, vamos voltar para o outro local porque eu preciso conversar, repassar um dinheiro para uma amiga minha. Então, ele voltou com essa travesti para um outro local ali próximo mesmo aos motéis e enquanto ela repassava o dinheiro para essa suposta amiga dela, né, o que ele fez? Ele desistiu do programa e falou com ela, olha, eu desisto do programa, mas eu vou te pagar a si mesmo, né, o combinado, os 30 reais. E foi neste momento que houve um desacerto ali, a travesti tomou o celular da mão dele e fez um PIX no valor de 13.481 reais para a conta de um outro homem e depois disso ela jogou o celular, o celular dele, segundo ele, né, conforme ele contou à polícia militar. Quebrou a tela, então ele não conseguiu fazer mais nada, ela teria também apagado do celular o aplicativo do banco dele, então ele não conseguiu ter muita informação, fazer muita coisa ali naquele momento e por isso ele acabou chamando a polícia militar para poder contar e fazer um boletim de ocorrência sobre este caso. As duas travestis, né, principalmente essa que fez o PIX, não foi, nenhuma das duas foram localizadas até o momento pela polícia, Mico. É, que balada de gato, hein, dizer. Obrigado pela informação, hein, misericórdia. E ela contou serenamente, né, vó? Ela é bem preparada porque eu não conseguiria contar estranho, não. Trem esquisito, os credo, eu, hein.